Bem-vindos ao Suporte Beleza. Bem-vindos. Antes de começarmos, só para recordar aqui, podes ver todos os episódios do Suporte Beleza no YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sportive. O convidado de hoje tem um nome que foi escolhido já há muito tempo depois dele nascer. E foi escolhido em homenagem a uma glória do Futebol Clube do Porto, embora ele tenha feito carreira no Benfica. E não era um jogador muito extravagante, mas o cabelo virou moda. E foi apelidado de Príncipe dos Golos, porque rei já existia um. Já vamos esclarecer melhor isto. Vamos lá. Está no ar? Mais um Suporte Beleza. Estamos com o Nuno Gomes. Bem-vindo. Bem-vindo, Nuno. Olá, meus amigos. Olá, Filipe. Olá, Rui. Estás muito nervoso. Não, quer dizer, mais ou menos. Vamos ver o que é que aí vai. Tu és um rapaz que gosta de dar entrevistas ou nem por isso? Nem por isso. Gosta mais de comentário. Nem por isso. Nem por isso. Aproveitem a tua deixa. Ele disse assim, tenham cuidado que eu já não vou para novo. Vejam lá o que é que me perguntam. E não sabe ele o que é que está a perder as perguntas que nós temos aqui. Bom, como é que isto vai começar? Nós, basicamente, vamos escavacar um bocadinho o teu Instagram. Vamos à procura de algumas fotografias. E queremos a tua contextualização. Ok. A ver se me lembro. Precisamos saber da história por trás. A memória já traiçoou. Aquela coisa. Eu já me lembro. Sem mais demoras, vamos já. Vamos lá. Primeira fotografia. Bem pequenininha aqui, amarante. Dizem que tudo começou. Aqui já eras Nuno Gomes ou ainda eras Nuno Ribeiro? Já era Nuno Ribeiro. Quer dizer, era Nuno Ribeiro. Apelidade de Nuno Gomes. Sim. Mas há alcunha foi bom. Não me lembro, como é óbvio, não me lembro quando é que foi esta fotografia foi tirada. Mas... Mas de uma coisa temos a certeza, que foi novinho. Foi novinho. Foi algures ali entre 86 e 90, vá. E depois a linha pelo juiz manteve-se, porque a camisola mais tarde foi achadrezada. Não era listada como aqui, mas também era... Sim. Eu saí do Amarante para a Boa Vista com 14 anos. Portanto, esta fotografia foi antes, como é óbvio. Foi no meu primeiro ou no meu segundo ano como atleta do Amarante. Ainda sempre do Amarante. Foi nos infantis. Sim, claro que sim. E uma coisa que dá para ver, por esta fotografia o corte manteve-se. Não houve grandes alterações. Tem uma explicação, lá está. Vai de encontro à vossa introdução no programa, porque o facto de me apelidarem de gomes também tem muito a ver com o estilo de cabelo que eu usava na altura, que era muito parecido, diziam, se era muito parecido com o corte do Fernando Gomes. Então vamos lá aqui à próxima fotografia. Com o Maradona. Isto foi na Rússia, no Mundial, no Mundial 2018, isto foi em Moscou, o Mundial na Rússia. Eu estava a trabalhar para uma cadeia de televisão, a comentar jogos e fazia também algumas ações com a FIFA. A FIFA convida muitos ex-jogadores e foi nessa qualidade que eu fui e que estava neste hotel nesta altura e um dos ex-jogadores era o Maradona e, como é óbvio, não quis deixar de passar a oportunidade de poder fazer uma fotografia com um dos melhores géneros do mundo. Aqui ficaste no papel de fã, não é? Sim. Uma coisa que não costumava acontecer. Sim, foi um bocadinho. Foi um bocadinho o papel de poder também registrar esse momento com um dos jogadores que eu sempre admirei como atleta. O futebol também te deu isso. As pessoas que tu idolatravas, quando eras mais novo, acabaste depois, se calhar, por ter algum contacto com elas. Se calhar até jogaste com algumas. Sim. Sim. Joguei. Joguei. Não. Por acaso, com o Maradona nunca joguei, não é? Porque também somos gerações diferentes. Mas tive o prazer de jogar contra o Zidane, que era um dos atletas também que eu admirava em campo. E depois, mais tarde, até foi já depois de um dos jogadores que eu admirava também, que era o Marco Van Basten. Tive a oportunidade também de o conhecer pessoalmente e hoje em dia de me relacionar mais com ele. O Zidane, joguei contra e, portanto, somos de uma geração mais próxima. E depois com os jogadores portugueses que eu joguei e que também admirava, apesar de se calhar a diferença de idades não ser assim tão grande. Mas o Figo, como é óbvio, o Rui Costa, o próprio João Pinto, foram os jogadores que eu também, ao longo da minha juventude, fui acompanhando e admirava. E depois tive a felicidade de poder jogar com eles. E lembras-te de alguma coisa marcante que um dos teus ídolos te tenha dito? Alguma coisa que te marcou enquanto jogador? Por acaso, não. Assim de repente. Assim de repente. Pensar, por acaso, vai. Vamos esperar até o final do programa. Mas, não, eu lembro-me, acima de tudo, de quando comecei no Boa Vista, na primeira equipa, no meu primeiro ou segundo ano, em que ia jogando contra o Benfica, contra o Porto, contra o Sporting e aí havia jogadores já mais consagrados, vá, e que eu gostava de ver. E uma outra vez fui chamado à seleção principal já nessa altura, ainda no Boa Vista, à seleção A. Portanto, lembro-me de alguns conselhos dos mais velhos, não é? Papel que eu depois desempenhei também mais tarde. Sim, sim. Mas, acima de tudo, era aqueles conselhos básicos de uma pessoa mais velha normalmente dá aos mais jovens. Esforça-te, diga-te. Exatamente. Não saias tanta noite. Tens qualidade, é lá, não te desperdices, concentra-te no trabalho. É o normal, não é só no futebol que isso acontece, mas os mais velhos é transversal. Vamos lá aqui à próxima fotografia. A minha pergunta em relação a esta fotografia é, deu o golo? Eu acho que sim. Após o golo, eu acho que sim. Agora não me lembro em que jogo foi, sinceramente. Isto é o teu remate típico, não é? Em que jogo foi, não me lembro. Sinceramente, foi na Luz, não é? Dá para perceber que foi no Estádio da Luz. Foi também pelo Benfica, também dá para perceber. Também dá para perceber que foi pelo Benfica. Mas pela camisola isto... Talvez estivesse fora da área. Isto dá uma ideia que foi na Alphan, vocês ganharam a taça. Com o Trapatoni. Isto foi nesse ano. Essa camisola era do ano em que fomos campeões com o Trapatoni. Parece-me. Sim, sim, sim. Parece-me. Acho que sim. Acho que foi nesse ano, 2004, 2005. Talvez. O Trapatoni lembra-me bem desse campeonato. Tu estavas a olhar para a bola. Normalmente olhavas para a bola e para a baliza. Ou só olhavas para a bola? Como é que fazias isto? Que eu lembro-me que... Normalmente olhava para a bola porque a baliza já sabia onde ela estava. Onde ela estava, exatamente. Está ali claro. Próxima. Camisola da Seleção. Isto foi um... Não conheço bem a pessoa que me mandou... O que me fez chegar a ilustração. Eu decidi também publicar. Eu acho que foi agora, antes deste europeu que eu publiquei isto. Não tem aí a data. Tem 17 semanas. É possível que seja na altura europeu. Foi no dia do jogo. Qual é que é a grande diferença entre chegares... Desculpa. Esta foto, eu acho que... Acho não, acho que... Tenho a certeza praticamente de que foi depois de termos... De ter marcado o golo contra a França no Europa 2000. No Europa 2000. Sim, sim. Ah, lembro-me disso tão bem. E lembro-me perfeitamente do jogo contra a Inglaterra. Eu estava a apanhar o autocarro. Estava a ouvir com os fones o relato. Olha... E lembro-me que está a 2-0 e eu assim... Epá, isto já está perdido. Chega a casa. E o meu podás diz... Ih, tu nem sabes o que acabou de acontecer. E o golo do Nuno. E eu assim... Mas está a 2-1. Ele... Não, não. Isto já virou. 3-2. Exato. Clássico esse jogo contra a Inglaterra. Eu também pensei isso. O que tu pensaste quando estava a 2-0. Exato. Não vai parar. Não vamos dar a volta. E só grandes golos nesse jogo. Lembro-me do gol do Júpiter. Pinto de cabeça. Aquele peixinho. Sim. E o Figo. O Figo também. Um golaço. Sim, sim, sim. A bola desviou ali um bocadinho num defesa. Já, exatamente. Mas foi um golaço. Eu acho que o segredo aí foi nós acreditarmos que estávamos a fazer as coisas bem. E porque estávamos. Também 20 minutos de jogo. Claro, exato, exato. Mas não entramos em stress, não é? E continuamos a fazer aquilo que estava pré-definido antes do jogo e que veio a dar resultados. Porque acreditamos sempre que era um pouco... Precisávamos de um golo para acreditar que o trabalho estava a ser bem feito. Isso faz toda a diferença, não é? E foi o que aconteceu. Qual é a grande diferença que tu encontras entre jogar pela seleção e jogar pelo clube? É um impacto diferente? Os portugueses estão todos, neste caso, convosco? Eu acho que vivi momentos e gerações diferentes daquilo também que era, se calhar, o relacionamento dos adeptos e dos próprios portugueses... Com a seleção. Com a seleção. Esse europeu 2000, acho que começou um pouco... Eu, pelo menos, na pele, comecei a sentir uma relação de maior proximidade. Porque, se calhar, também fruto daquilo que... Que vocês foram fazer, não é? Não, fruto um bocadinho de, infelizmente, Portugal até a 2000... É isso? Não ter tido uma presença assídua em grandes competições. Também é justo dizer que era muito mais difícil o apuramento. Porquê? Porque a fase de qualificação era... Só passava um do grupo. Ah, o primeiro do grupo. Ok. E, normalmente, Portugal apanhava sempre o chamado... Sim, sim, sim. O chamado tubarão. Sim, o grupo da morte. E não havia... O segundo melhor classificado não tinha hipótese de ir, não havia um play-off. Eram menos equipas mesmo, no fim. E, portanto, era mais difícil também para a nossa seleção ser apurada. A partir do ano 2000, até hoje, fomos sempre. Fomos sempre. E a questão, depois, aqui, do Europeu 2004 em casa, com o escolar a pedir as bandeiras... As bandeiras, não é? Isso foi incrível. Sentimos também uma maior proximidade dos portugueses em relação à seleção. Agora, para responder à pergunta, é diferente. É diferente. Não é que seja o ambiente diferente. O jogo em si é igual. As regras são as mesmas, são 11 contra 11 e com uma bola. Sim, não quero dizer que seja melhor ou pior. É diferente. Não, é diferente porque... Embora eu... Devo a confessar, isso também não é mentira nenhuma. A paixão que tinha a jogar pelo Benfica, eu tinha a mesma paixão a jogar pela seleção. Mas, se calhar, se for... Se for... Eu, no último ano da minha carreira, joguei no Blackburn Rovers. Portanto, consigo, se calhar, perceber a diferença entre jogar num clube que não gostamos desde há muito tempo... Exato. Não tinhas uma história com o clube, não é? Outro... Eu ligava um bocadinho a essa emoção de jogar pelo amor à camisola. E entendo que nem sempre seja possível, não é? E os profissionais de futebol jogam onde têm que jogar. Portanto, pode ser muito por aí essa diferença. Porque eu não via grandes diferenças entre jogar no Benfica ou jogar na seleção. Há a questão de que na seleção os jogos não são todos os fins de semana. Exato. E não treinamos todos os dias com os mesmos jogadores. Exato. Na seleção, estamos ali mais concentrados em menos tempo. E se calhar também com os melhores dos melhores, não é? E tu que jogaste durante muitos anos, não só seleção, como também clube, apanhaste muitos jogadores pela frente. Tu lembras-te assim de alguma superstição mais insólita de um colega teu? Ou tua. Ou tua, pode ser tua. Não, eu não tinha... Eu por acaso não tinha muito, só... Entravas com o pé direito? Com o pé direito e benzia-me antes do jogo. Não havias uma música específica? O Rubén Neves ouve sempre a mesma música. Não, mas... Eu também ouve uma fase da minha carreira que tinha ali uma... Uma música. Uma música. Era italiana, por acaso. Ah, boa. Não era o Bella Ciao. Não, era... Certa é noti. Certa é noti. Mas sim, tinha esse vício de ouvir música. Mas eu acho que não tinha a ver com substituição. Era o facto de me relaxar e de concentrar-me melhor ao ouvir música. Mas estou aqui a tentar lembrar-me de algum meu colega com assim como uma substituição... Marada. Deixamos estas duas para o final do programa. Alguém tinha dito uma coisa marcante e substituição insólita de um colega teu. Exato, vais ficar aí a pensar. Vais ficar aí a pensar. Vamos à última fotografia? Vamos lá. Creio eu. Acho que ainda não é a última, mas... Ah, isto foi... Starman! Isto foi... Isto foi... Já falei no Blackburn Rovers. Eles lá no Championship, que era onde estávamos a jogar, tinham esta... Tinha um livrinho que faziam para todos os jogos. Para todas as jornadas. Seja em casa, seja depois nós fora. E antes do jogo, nós ficávamos ali um bocadinho a ver o que é que essa revistinha dizia. Era a antevisão do jogo, não é? E portanto, eles falavam sobre o adversário, falavam sobre a equipa da casa. Isto foi num jogo fora. Lá está em cima, Visitors. São os visitantes. E não sei contra quem eram. Mas, pronto, eles deram destaque à minha pessoa. E tu eras rapaz naquela altura para ligar a jornais. Porque vocês vão bestiais a bestas muito rapidamente e o contrário também acontece. Já foi no meu último ano de carreira. Depois disso, eu pendurei as botas. Mas, quando era mais miúdo... Gostava de ler os jornais e houve uma fase em que me irritava, muitas vezes, aquilo que escreviam. Ou porque eu achava que era injusto. Ou então porque era mesmo aquilo que tinha acontecido e eu não estava feliz. Mas, a determinada altura da carreira... Não é que me tivesse feito mal. Porque, se calhar, no momento, não gostávamos. Mas, depois, ignorava, não é? Mas, a determinada altura da carreira, percebi mesmo que era melhor... Desvangar completamente. Era melhor não ler. Não ler. E, se calhar, ver as fotografias rápido. É o melhor. É como eu faço. Porque eu sei que, muitas vezes, isso também interfere... No psicológico do jogador. E há jogadores que podem ir-se abaixo vendo as críticas ou lendo. Portanto, eu achei por bem... É o outro que tem o efeito inverso, não é? Tipo, Cristiano Ronaldo parece que fica motivado com as críticas. Pois é. Mas isso é mais difícil. Sim. Isso também é uma forma de arranjar motivação para contrariar aquilo que estão a dizer. Exatamente. Mas, a determinada altura, eu deixei de dar grande importância e também deixou de me afetar. Em cima de tudo. Vamos à última fotografia, agora sim. Que é um momento importante da tua carreira. Um diploma. Que é um diploma da FIFA. FIFA. Isso ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda vais ter mais diplomas. Vai acabar em janeiro. Vai acabar em janeiro. Isto foi uma das sessões. Eu comecei este diploma em gestão de clubes há aproximadamente um ano. que foi mesmo no período da pandemia e até aqui, isto foi há duas, três semanas, foi em Madrid. Então andaste a fazer tudo à distância. Tivemos a fazer as sessões sempre online e esta foi a primeira sessão presencial, foi em Madrid e pronto, nós aproveitámos para registrar o momento. É difícil, para ser difícil. Não, porque é... Primeiro, é com pessoas que trabalham em clubes. Em clubes ou em federações. E depois, não são aquelas aulas teóricas que nós temos na universidade. São sessões, acima de tudo, apresentações de pessoas que estão a trabalhar na atualidade em grandes clubes. Por exemplo, lá em Madrid foi muito à volta do Atlético de Madrid. E portanto tivemos... Qual por ser a partilha dessas... Desde o diretor de esportivo, ao CEO, ao diretor de marketing, ao diretor de comunicação. Tivemos ali umas palestras com eles sobre a maneira deles trabalharem. Portanto, para quem está a assistir não é tão... Não é tão século. Não é tão século. Então, por falar nisso, está no teu horizonte ligaste-te a algum clube na área do dirigismo? Eu já estive ligado ao Benfica. Já trabalhei no Benfica. Primeiro como diretor de relações internacionais. Depois fui para o Benfica Campos. Não era Campos, agora é Campos. Como diretor-geral do Centro de Formação e Treino. Entretanto, saí. Nunca se sabe. O dia da manhã. Mas gostaste? Gostei, gostei muito. Acima de tudo, essa parte de trabalhar com os jovens jogadores, para mim foi muito aliciente. Passamos, se calhar, já para o vídeo dos golos. Sim. Temos um golo pelo Benfica, para mostrar, e acabamos a falar um bocadinho da tua carreira no Benfica. Dizíamos em Alfa há pouco que 73% dos teus golos foram feitos no Benfica, porque jogaste lá a maior parte do tempo, não é? Isto aqui é a Aymar, com a bola dos pés. Não. Simão Sabrosa. Simão Sabrosa. Sabemos onde é que vai acabar, não é? Tudo à primeira. Ui, já está. Não estou a ver o adversário, não estou a... Calma que se calhar já vai aparecer. Mas este é o Nelson. O Nelson, sim, sim. Sim, sim, lateral direito. Que depois seguiu e foi chegar para onde? Olha, já viste quem é o adversário, não já? Isto foi... Mas eu acho que nós empatamos este jogo. Pouco empatado. Nós empatamos este jogo. Ali estava o Giovanni. Foi um bom golo. Isto foi para... Aí é o Luz. Médio centro. O Porto tinha uma excelente equipa. Pois tinha, sim, sim. Vocês também. O Lisandro. O avançado. Se foi um empate, foi um empate que não os favoreceu em nada. Eu acho que foi. Eles estão bastante chateados. Acho que acabamos... Acho que empatamos este jogo e este golo foi... Posso estar aqui. Aquilo é o Montorras. Isto é o Nelson. De todas as equipas que tu tiveste no Benfica, qual foi aquela que tu gostaste mais ou que tu achas que era mesmo a equipa? Estávamos aqui há pouco também a falar da equipa de 2009-2010, não é? Que foi incrível. Pois, essa veio-me logo à memória. Mas eu tive... Ao todo foram 12 épocas no Benfica e, portanto, tive vários momentos, não é? Uns melhores do que outros, é normal. Uns melhores dos outros, é normal. Mas a equipa que foi campeã em 2004-2005, que foi também onde estava o Montorras... Essa é do Trapatoni? É. Essa é do Trapatoni. Se calhar comparada com a 2009-2010... É um bocadinho mais... Em relação à... Não direi qualidade, mas à quantidade... Sim. A 2009-2009 era só saber por quantas às vezes. Eu acho que... Era difícil de escolher. A 2009-2010, com Aymar, Saviola... Cardoso, Javi Garcia, Di Maria... Ramírez também, não é? David Luís, Ramírez... Todos os jogadores que hoje em dia estão... Sim, sim, sim. Todos os jogadores hoje em dia estão... Sim, foram... Foi realmente um grande plantel que foi construído na altura. E, sim, escolheria essa. Mas depois fico ali com... Com um mix de feelings em relação à 2004-2005. Apesar de não ter, se calhar, tantos nomes sonantes. Mas o Simão, essa equipa... O Montorras, o Luizão já estava. Sim. Também tinha muita qualidade. Mas era, se calhar, reduzida em relação à 2009-2010. E por isso também é que o Trapatoni... Tinha aquele método de... Tinha sempre... Era mais defensivo. Aqueles 14, 15 jogadores e não mudava ali muita coisa. Porquê é que tu dizes que o Mundial deve ser de dois em dois anos? Olha, porque... Porque eu gosto de futebol, primeiro. Gosto de ver grandes eventos, grandes jogos. Todos os anos. Sim. Porque gosto... Eu acho que uma competição como o Mundial... Primeiro tens que ver o porquê também da própria FIFA estar com essas ideias. Que é muito para dar oportunidade a quem nunca esteve no Mundial. Exato. Primeiro, que é o poder criar condições para que seleções que nunca foram possam, pelo menos uma vez na vida, experimentar aquilo que é jogar no Mundial. Inclusive, grandes jogadores, hoje em dia também, mas se calhar no passado nunca foram. Vou-te dar um exemplo. George Weah. Não sei se te lembras do George Weah. Assim, Milan. Assim, Milan. Mas nunca foi a um Mundial, por exemplo. Nós, hoje em dia, temos o Allant. Sim. Da Noruega. Que vamos ver se irá a algum Mundial, percebes? E, portanto, isso obrigará também a esses países, a essas seleções, a querer estar presente no Mundial e a querer evoluir. E com isso vão também evoluir o seu futebol e, acima de tudo, a sua formação. E, depois, pelo espetáculo em si que é, não é? Porque eu estou a ver ou em casa ou em loco e o Mundial é... É uma febre aquilo. Para um jogador é o momento mais importante da carreira, é poder estar presente no maior palco, não é? Então, a nível, eu diria, de um Super Bowl nos Estados Unidos, por exemplo. Por acaso, não sei. Eu acho que a altura do Mundial é aquela que engaria mais espectadores a nível... Ah, a nível Mundial, claro. Sim, sim, sim. Não, mas o Super Bowl também é muito visto. Eu sei que um dos dois eventos é aquele que engaria mais espectadores. Mas é uma coisa muito... Não é um desporto tão... Abrangente? Sim, não abrange tanta gente no mundo. Acho eu... E se vocês tiverem a oportunidade, um dia, de ir assistir a um ou outro jogo, na cidade onde se realiza o Mundial, ou nas cidades, percebem também o ambiente que se vibra? Não negamos, nós estamos abertos a convites. Pronto. Quem sabe, quem sabe. Quando quiseres, o calendário é lindo. A nossa seleção está quase lá. Portanto, vamos esperar. Sim, exato. Vamos esperar primeiro. Só empurrãozinhos. Quero embarar o passaporte. Vamos agora andar um bocadinho para trás, porque nem todos os teus títulos foram no Benfica. E podemos olhar aqui para um título que, de certeza, foi muito especial para ti, em 1996, a Taça, pelo Boa Vista. Como é que é ganhar um título por uma equipa que não é a favorita? Porque tu ganhaste muitos com equipas que estavam lá em cima e, de repente, o Boa Vista vem e ganha um título. Em 1996, a tua carreira também ainda não estava, se calhar, no AUS. O que é que sentiste? É um sabor especial e diferente daquele que se sente quando se ganha por um clube maior? Sim, também por essas razões é especial. Mas, para mim, pessoalmente, foi especial, primeiro, porque, vou contextualizar, eu já sabia que ia jogar no Benfica na próxima época. Ah, ok. E, portanto, eu sabia que aquele, provavelmente, iria ser o meu último jogo pelo Boa Vista. E eu, apesar de já ter ganho pelo Boa Vista um título antes, que foi campeão nacional de júnior, que também foi um título quase inédito para o Boa Vista, sentia que ganhar aquela taça seria também uma boa forma de me despedir de um clube que me deu tanto, que me formou, como eu disse no início, eu saí de Amarante para o Boa Vista com 14 anos e, portanto, nessa altura estava com 20, mais ou menos, 20, 21 e sabia que ia para o Benfica e, portanto, despedir-me do Boa Vista com um título, com essa taça, seria importante e foi importante e fiquei feliz muito por isso. E depois, por realmente ser, embora o Boa Vista, nessa altura, já tinha ganho anteriormente, salvo erro dois ou três anos antes, uma taça também e depois tinha perdido ao Benfica, com o Benfica outra, sim, ganhou o campeonato passado uns quatro anos. Sabíamos que era sempre difícil, porque era contra o Benfica, não é? Contra uma equipa melhor, embora o Benfica, nessa altura, não tivesse a atravessar um bom momento, foi, como é óbvio, muito especial termos ganho e foi uma grande festa. E também por isso, mas muito por isso, eu senti que seria importante para mim poder-me despedir com esse título e pelos colegas em si dessa equipa, que me sempre ajudaram em tudo, desde que eu subi dos Júniors para os Séniors, sempre estiveram lá para me ajudar. De quem é que tu eras mais próximo no Boa Vista? Olha, Pedro Barney, um grande central, o Alfredo, o guarda-redes, não me lembro, eu não me lembro, eles estiverem honestamente, mas tens que ir às cadernetas antigas. O Alfredo ainda trabalha no Boa Vista atualmente e o Pedro Barney é treinador de futebol. Mas o Casaca, que foi até há bem pouco tempo diretor do Braga, Rui Casaca, depois havia o Caetano, havia o Martelinho, não sei se vocês lembram do Martelinho, que foi campeão também pelo Boa Vista, o Martelinho era mais da minha geração, apesar de ser mais velho um ou dois anos do que eu, mas jogamos nas camadas jovens do Boa Vista. Havia o Sánchez, tu ainda jogaste com o Sánchez? Havia o Sánchez, o Sánchez que foi comigo para o Benfica, os dois depois desse jogo fomos para o Benfica. Mas tinha um jogador fantástico, que era o Timofte, romeno, que tinha jogado no Porto. Nesse ano já não estava o Arturo, que era um avançado brasileiro que foi para o Porto também. E o Jaime Alves, que infelizmente já não está entre nós, que era um dos meus melhores amigos nesse tempo. E uns anos mais tarde vais para a Fiorentina. Vais... Vais já dar esse salto? Sim, vou, 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 porque eu quero saber a opinião do Nuno, a resposta do Nuno em relação a isto. Vais, entre aspas, substituir Gabriel Batistuta. Ui, sentiste essa pressão? Houve uma pressão acrescida da tua parte? Não. Sentiste isso? Não houve, não houve, porque eu tentei desde logo que as pessoas percebessem que não era a mesma coisa. Sim, sim, sim. Mas eu era... Até porque também se eu tiver errado fazias se calhar mais a posição de segundo avançado e o Batistuta era a ponta de lança fixa. Muito por causa disso, é que eu também sentia essa necessidade, mas lá está, foi um pouco culpa, entre aspas, do europeu de 2000 que eu fiz, não é? Porque eu assinei pela Fiorentina depois do europeu e eu fiz quatro golos nesse europeu. E já foste para lá com essa pessoa. E eu jogava sozinho na frente de ataque, embora tivesse o João Pinto, o Rui Costa, mas não havia dois avançados, não é? Que é onde tu te sentias sempre mais confortável. Sim, eu gostava de jogar ali por trás do ponta de lança muitas vezes, mas também jogava e joguei. Jogaste, sim. Muitas vezes sozinho. Vá, em 4-3-3, sendo eu o avançado centro. Mas não senti a pressão, portanto. Senti ao início essa pressão, esse falatório, vá, que já foi encontrado o substituto de Batistuta, não é? Pois, de repente é um grande apeso, porque há expectativas por parte dos adeptos. Sim, eu tenho essa história curiosa que é, eu cheguei a Florença, depois do europeu, ainda vim a Portugal passar uns dias, assinei cá. Depois tive de férias uma semanita, mais ou menos fui. E tinham marcado um dia da apresentação, na noite, antes desse dia. Eu estou no hotel com o treinador, um turco, Fatih Tarim, e trazem uma camisola com o meu nome. Nuno está aqui a camisola para vestires amanhã na apresentação. E eu vejo que é o número 9. Número 9, que era do Batistuta, não é? Mas eu nem era por isso, foi uma questão pessoal minha. Eu escolhi o 21. Até ali tinha sido sempre o número 21, seja no Boa Vista, seja no Benfica, seja na Seleção. E, portanto, eu achei que seria para continuar e disse ao Mister, olha que eu sou o número 21, não quero o número 9. E ele, o assessor de imprensa, não queres o número 9, mas o número 9 é o avançado. Já ele se tinha mandado imprimir não sei quantas camisas. Está bem, eu percebo que o número 9 é o avançado, mas eu sempre joguei com o 21. Ah está, aí se calhar já era mais substituição do que outra coisa, mas não quis deixar o número 21. Não, não deixei. Tiveram que, durante a noite, ir fazer uma camisola diferente. Ah, está ligado para a fábrica. Tiveram que ligar para um colega, havia um colega que usava a camisola número 21, não é? Ah, pois. Tiveram que ligar nessa noite, não foi possível que ele tinha o telefone desligado. Banca de logística. Ele tinha que dar o ok. De manhã, lá conseguiram falar com o Mauro Bressan, que era o nome dele. Temos que lhe agradecer. E ele cedeu. E chegaste a trocar palavras que o Batista tuta ou não? Não. Nada? Só depois, conheci mais tarde. Não, porque ele já tinha, aquilo é assim, foi, é assim, nós estávamos no europeu, não é? E quando o Batista tuta saiu para a Roma, nós estávamos no europeu. E portanto, quando eu cheguei a Florença, o Batista tuta já não estava, já estava em Roma. Até porque nós tivemos o europeu até tarde e depois eu e o Rui viemos, passaram uns dias de férias. E o Batista tuta, quando eu cheguei a Florença, já estava a treinar na Roma há duas ou três semanas. E és fã do campeonato italiano, porque por norma, se calhar agora já não tanto. Mas agora está a melhorar agora. Agora está a melhorar. Embora, a saída do Cristiano, mas eu acho que está a melhorar um bocadinho. Mas nessa altura, nessa altura, o futebol italiano era... Muito defensivo. Era o futebol defensivo, sim. Não, mas eu acho que era uma das melhores ligas, sabes? Nessa altura, no ano 2000, antes, quando o Fernando Couto, o próprio Paulo Sousa, o Sérgio Conceição, esses anos de 96, 97, 98, até ali 2002, 2003 e mesmo depois com outras gerações. Mas ali naqueles anos, eu acho que a liga italiana era uma das melhores do mundo. Onde pelo menos se concentravam os melhores jogadores. Sim, 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 sim. E tens muitos treinadores, ex-treinadores, ex-jogadores, jogadores que dizem que vêem muita liga italiana porque se aprende bastante taticamente... Sim, porque eles são muito fios à estratégia. Eu senti isso, senti também eu próprio que evoluí como jogador, taticamente, muito pelas dificuldades que todos os adversários nos criavam. E, portanto, quando sentes dificuldades, tens que puxar por ti mesmo para encontrar a solução. Agora podemos partir aqui para aquela pergunta de qual foi o defesa mais complicado que tu apanhaste pela frente. O Jorge Costa. Porquê? E não era só dentro de campo, imagino. Não, não, não. O Jorge, por acaso, sou muito amigo do Jorge. É um grande amigo daqueles que eu fiz no futebol, apesar de sermos rivais, mas convivemos muito tempo na seleção. E é daquelas situações em que nós, não conhecendo a pessoa... Sim, sim. Muitas vezes nós estamos em casa, até noutras áreas, estamos em casa a ver uma pessoa na televisão em que está, se calhar, uma atriz ou um ator... E o Jorge Costa deve ser... Exato. E depois, conhecendo a pessoa, não imaginava nada assim. Afinal é dócil. Mas sim, ele dentro de campo... Porque agora tu imagina o Jorge Costa depois daquela pessoa... Assim muito querido, não é? Sim, muito doce. Sim, mas o Jorge, quando fazia a dupla com o Fernando Couto... Jesus! É uma postura bem dura, sim, sim. Era... Ali dentro de campo não havia... Não lançava ninguém. Não havia amigos, não é? Mas sim, e não só pela agressividade dele, mas também pela... Ele era uma pessoa inteligente a jogar, apesar de aparecer aquele bruto dentro do campo. Mas depois joguei contra outros que eram muito difíceis. Essa seleção da França do Europeu 2000 era o Desailly, o Torrame, o Desailly, o Laurent Blanc... Laurent Blanc, lá de esquerda o quê? Lizarra Azul. Era o Lizarra Azul. Essa seleção. Depois havia a Itália, o Nesta e o Cannavarro e o Paulo Maldini. Pois era. Eram jogadores difíceis de ultrapassar. Muito bem. Joguei contra vários centrais difíceis. Grandes craques, sim, sim, sim. E tu consegues separar as águas, quer dizer, has de ter conseguido. Mas no sentido em que amigos, amigos, como se costuma dizer, negócios à parte. Entras em campo, não há amigos. Não há cá, deixa a passar, não há... Sim, sim, não. Como é óbvio, lá dentro, apesar de eu... E mesmo com o Jorge e com outros centrais, eu gostava muito. Mas era mais para os tentar acalmar e distraí-los um bocadinho do... Sim. Eu gostava de falar com eles. Gostava de falar com eles para os distrair um bocadinho e para... Para eles terem um bocadinho também de quanto fossem para... Para virar. Para sem faro. É o Nuno, não vou com tanta força. E chegaste a ter aquela... Chegaste, por exemplo, acabas o jogo, final do jogo. A ter que ligar para alguém a pedir desculpa. Olha, fui um bocadinho mais duro, desculpa lá. Já sabes como é que é o jogo. Nunca me aconteceu, por acaso, não. E alguma vez ligaram para ti? Já não ia o Nuno, desculpa lá. Também não. Também não, mas o Jorge uma vez foi expulso no jogo contra... Contra mim. Foi expulso... Até foi numa final da taça. No Jamor, foi expulso. Já tinha um amarelo, depois... Seifou-me. Eu provoquei um bocadinho com os braços. Ele seifou-me, virou-me ao contrário, não é? E depois levou o segundo amarelo. E eu ainda estava no chão. Ele veio-me dar uma chapada. E dizemos... Lá, conseguiste o que querias, não é? Muito bom, muito bom. Sendo-te um ponta de lança, eu acho que és a pessoa mais indicada também para responder a isto. Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Fenómeno? E não pode ser os dois. Pois, por motivos diferentes, não é? Tem que ser menos. Jogaram os dois na frente, podem jogar perfeitamente. Mas sim, o Cristiano, como é óbvio. Mas o Ronaldo foi para mim... Até porque, lá está, o Cristiano, só mais tarde é que adotou a posição número 9, não é? Sim, sim. Foi extremo durante o extremo fixo. Antigamente, e quando começou, e no início, e onde deu mais nas vistas no início para chegar onde está hoje, foi aquilo que conseguia fazer como extremo e como ala, seja de um lado ou do outro, não é? Esta criança que está aqui comigo na fotografia era posição central, tem alguns momentos de jogo em que se calhar podem ser parecidos, principalmente naquilo que é na explosão com bola, o Ronaldo era muito forte no um contra um, o Cristiano também é, eu acho que quem... Mas se calhar tu próprio te identificas mais com a maneira de jogar do Ronaldo, não é? Vocês jogavam muito mais... Sim, mais na zona central, diagonais, mas o Ronaldo era talento puro e força, explosão e aliado àquilo que é a técnica e o drible e o domínio da bola, ele fazia coisas com a bola a mil à hora, que se calhar mais ninguém consegue fazer. Sim, porque o tal porcento dos jogadores não... Ninguém via o que estava a acontecer já. E repara que é que comenta ali também a foto de Nuno Gomes, Brian Dean, um clássico na bairro. Ai, olha, estava a ver o Luizão, dois fenómenos. Que época é esta, Nuno? Que jogaste também com um barco... Isto foi agora há pouco tempo. Pois, há quatro semanas. Foi agora há pouco tempo em que tivemos um evento da FIFA. Isto foi no Qatar. O próximo Mundial vai ser no Qatar. Sim, vamos ter bilhetes que tu nos vais fazer já. Nós estamos à espera. Nós estamos à espera. Até agora. Não sei, mas está gravado, não é? Exatamente. A promessa está feita. Quase promessa, vá. A quase promessa. E fomos lá também para perceber como é que estão o andamento das obras dos estádios. Os estádios já estão praticamente todos prontos. Inclusive fomos assistir a alguns jogos da fase de qualificação da parte asiática para o Mundial e também ter algumas uniões com o Arsene Wenger sobre vários projetos que eles estão a lançar e foi agora há pouco tempo. Achas que vai correr bem? Estava calor. Esse Mundial depois vai estar imenso calor, não é? Vai ser numa época que não é habitual os jogadores jogarem. Eu fui... Nós tivemos... Nós tivemos... Climatizadas. Nós tivemos... Nós tivemos... Um jogo... Confessa, confessa. Não podemos chamar jogo, não é? Não podemos chamar jogo. Mas fomos jogar à bola. Sim. É a diferença entre jogar futebol e jogar à bola. Fomos jogar à bola, certo. Por sinal, num estádio onde vai ser o Mundial. Foram fazer o Test Drive. Onde foi... Servimos ali um bocadinho de cobaias, não é? Exato. Onde vai ser a inauguração. E eu tive frio. A sério? Frio, como é que é possível? Porque eles têm ar-condicionado em todo lado, em todo lado, nas bancadas, no teto, e eles depois podem fechar, podem abrir. Eu senti frio e estavam 32 ou 33 graus fora do estádio. E lá dentro estávamos a comentar enquanto jogávamos, sim. Dava para falar. Não era como quando eras profissional. Estávamos a falar sobre o tempo. E estávamos a dizer se nós, se calhar, vamos ficar doentes com este contraste. Vinha um do Catar com uma gripe. Tens saudade de jogar à bola profissionalmente? Jogar futebol, então. Ah, ok. Jogar futebol. É diferente de jogar à bola. Tenho, claro que sim. Claro que sim. Do que é que tens mais saudades? Desses momentos antes do jogo. Se calhar não tanto do dia-a-dia, não é? Porque tinha que ser muito recado. Como é óbvio, nós tínhamos, e os jogadores têm regras a cumprir, têm horários, têm treinos todos os dias, praticamente. E, portanto, eu hoje em dia... Estás um bocadinho mais liberto para outras coisas. Estás um bocadinho mais livre. Mas, por outro lado, como é óbvio, se me perguntassem se eu gostava de regressar a esses tempos, eu era já na hora, como é óbvio, porque era uma paixão, é uma paixão, e podermos fazer aquilo que gostamos é sempre uma mais valia para alguém. Com que idade é que penduraste as rotas? 36. 36, que é uma idade, é quase a nossa idade, não é? Pois é, pois é. E quando nós imaginamos isso, realmente a vida de um jogador de futebol, em termos de carreira, é muito curta, não é? Tu sofreste com... Antes disso, sofreste por antecipação? Por saberes que esse dia ia chegar e o que é que poderia acontecer depois? Não. Ainda bem. Sinceramente, não. Mas não sofri porque... Eu acho que sofri logo depois. Ou seja, eu nunca pensei nessa situação por saber que ia sofrer. Sim. E sofreste mesmo. Eu sei, eu quis adiar sempre esse pensamento, aliar o pensamento da cabeça, não é? Não pensar muito sobre isso, aproveitar o momento. Sabia que esse momento ia lá chegar. Havia colegas que nós na brincadeira dizíamos, não, só no dia em que alguém lá dentro do campo me for buscar, é que se calhar já convém sair. Eu tentei adiar ao máximo, não é? Mas também não quis nunca fazer essas figuras tristes de andar a arrastar dentro do campo. Mas enquanto senti que tinha condições, quis adiar sempre essa decisão. Porque sabia, aí tinha a certeza no dia em que eu dissesse acabou, não é? E eu passado uns meses, um ano ou dois, não podia... Ah, afinal... Quero regressar. Se calhar a motivação não era a mesma. Portanto, tu nunca pensaste no ano antes, ok, faço mais este tempo como jogador de futebol e depois penduro. Não, porque eu até acabo de uma forma... Pois é, então como é que decidiste? Eu... Foi no Blackburn? Foi... Eu estava no Blackburn. E inclusive até assinei dois anos de contrato e ao fim do primeiro eu decidi rescindir porque havia conversações na altura com uma equipa da MLS. Não era da MLS, era de um campeonato norte-americano, NASL, que era o New York Cosmos. Eu entretanto venho para Portugal, estou aqui dois meses, depois vou para os Estados Unidos e passo lá um mês com a equipa, só que o modelo competitivo lá é diferente, o calendário também é diferente, eu cheguei lá, era quase outubro, depois eles acabavam em dezembro e o treinador começou e o próprio diretor, ah, não vamos assinar agora porque faltam dois meses para acabar, se calhar voltas para Portugal e voltas em janeiro. E eu, ok, voltei para Portugal. Mas depois cheguei cá e comecei a receber convites do Benfica para iniciar, para começar a trabalhar no Benfica. E tu pensaste, isto é uma dica? Se calhar... Poxa, ficar à espera de janeiro para um jogador de 36 anos. Sim. Estar ali cinco ou quase seis meses sem clube e sem o dia-a-dia dos treinos, manter a forma e a pressão, entraste para dizer, do Benfica a querer que eu fosse trabalhar. Acabaram por aceitar o convite do Benfica. Ao clube, ao futebol, dessa forma. Mas olha, porque ele falou aqui do ficar em forma, há pouco também falávamos disso, que tu foges um bocadinho à regra. Já terminaste a carreira há alguns anos e continuas impecávelmente em forma. Ah, que há algum pacto com o diabo. Não, não, era bom. Não sei se viste as fotografias do Najri. Vi ontem. Pronto. Ele não conseguiu fazer o que tu certamente... Mas nós não devemos julgar as pessoas porque pode haver até ali qualquer problema. Ai, pode ser do Benfica, mas tens razão. Então seguimos já e vamos para perguntas dos seguidores do Sport Beleza. É só para dizer que... Estas não são nossas, ok? Portanto, qual é que é o teu doce conventual de amaranto favorito feito pelo Emanuel Pereira Teixeira? Esta pergunta. Bem, o doce conventual. Olha, eu não conheço nenhum doce conventual de amaranto, portanto... São os papos danos. Mas há muitos. Eu gosto de quase todos. Gosto de quase todos. Mas sim, são os papos danos. Os papos danos. Muito bem. Próxima pergunta. Há um doce característico, mas não é... É o doce conventual. Rui Miguel... Que é o doce São Gonçalo. Vocês depois têm que pesquisar. Mas que também vai, não é? Ah, está bem. Vamos pesquisar e vamos lá. Ficamos à espera. Na altura do convite, vem também o doce... Claro, já são duas coisas. Rui Miguel 95 pergunta. Qual foi o defesa central mais complicado que apanhaste? Rui, eu já respondi. Ah, pois já. Já respondi. Foi o Jorge Costa. Eu apanhei muitos. Apanhei muitos, mas o Jorge Costa era... Era o mais complicado. Era o mais complicado. Agora, a última feita pelo Joker 30. Qual foi o melhor momento da tua carreira? Um abraço. Foi o melhor momento da minha carreira. É difícil, não é? Escolher. De certeza. Foram tantos anos ligados ao... Sim, mas foi quando fui campeão pelo Benfica. No ano do Trapatoni. Que era... Pela primeira vez, não é? Uma meta que eu persegui há algum tempo e finalmente nesse ano eu consegui. E foi dos campeonatos mais complicados, não foi? Foi. Foi. Sofreu-se muito. Sofreu-se muito. Sofreu-se muito. Sofreu-se muito. Sofreu-se de nós. Todas a gente. Sofreu-se muito nesse ano, mas finalmente andávamos à procura. Eu, pelo menos, e os próprios adeptos do Benfica já há algum tempo que não éramos campeões e, portanto... Desde 94 para ir? Sim, 93, 94. E lembro-me desse ano... Foram quase 10 anos. E o Mantorras era ali até uma espécie de amulete. Era o amulete, sim. Cada vez que entrava... Salvou-nos várias vezes. Várias vezes, exatamente. Lembro-me disso. Bem, agora antes de terminarmos, vamos aqui a um desafio rápido. Ah, então temos o doce de São Gonçalo. Ah, portanto é isto. A sério, foram buscar? Mas esta hora... Não sei a que horas é que... Vejam lá. Vejam lá. Hã? É isto? É o doce característico de São Gonçalo. Eu não estava preparada para isto. Ah, pronto. Mas isto não tem outro nome. Não é a caralhota. Não é a caralhota. Está aqui. Quilhõezinhos. Não está a melhorar. Já foi. Sabe a quê? Não interessa. Não interessa a quem é que sabe. Pronto. Tens uma bolinha. É isso. É isso. Bem, mas tem um aspecto extremamente delicioso. Então não. Ficaste com vontade. Muita vontade. Muita vontade. Então como eu estava a dizer, vamos lá. Aqui é o desafio. Para o Nuno nos terminar. Vamos lá. Temos aqui uma equipa de 97, 98. Basicamente é para tu dizeres, vamos fazer-te um quem é quem. Aumenta de encomendas agora em Amplante. De repente esgota o São Gonçalo. E ninguém percebe porquê. Vamos lá aqui. Eu acho que temos a equipa de 97, 98. É a equipa de 97, 98. Portanto é a primeira. Para ver se te lembras destes jogadores todos. Queremos o nome de todos. Exato. Ah, e atenção a esta particularidade. O penso que todos usavam no nariz. Tu não usaste, pois não? Pois é, uma ou duas vezes. Mas percebi que aquilo não ajudava nada. Pois é, supostamente. Só que uma curiosidade. Inspirava-se melhor. Espera aí. Agora já estou a olhar para ali para um... Ah. Ora bem. Vamos lá. Posso apontar? Não. À vontade. Deixa ver. Deixa eu ver. Da esquerda para a direita, não é? Exatamente. Daqui. Daqui embaixo. Pode ser. Gaston Taumant. Certo. Tiago. Scott Minto. Bruno Caires. Paulo Nunes. Elad Rui. João Pinto. Sanchez. E Edgar. Professora Filipe, está tudo certo? Está tudo certo. Agora em cima. Sergei Ovchinikov. Martin Pringle. Certo. Jordão. Não sei quem é. Jorge Soares. Michel Prodome. Gamarra. E Carlos Gamarra? Carlos Gamarra. Sim. Ronaldo. Certo. Calado. Uhum. Leónidas. Itar. Fogo. Ele só não se lembrou do Nuno Gomes mesmo. Pois não. Pois foi. Já viste? Não, mas nem nós estamos a ver quem é. Nem eu estou a ver quem é. Como é que é possível? Muito bem. Parabéns. Nuno. Espeço foi ontem. E foi. E foi. Ainda sabes o que é feito de todos eles? Falo com muitos. Falo com muitos. Se calhar que o Tomman já não fala há algum tempo. E os mais próximos? O Leónidas não faço ideia do que é que é feito dele. O Edgar fala muitas vezes. Ainda há pouco tempo tivemos a jogar à bola juntos. O Sanches também falo com ela às vezes. Scott Minto é comentador. E por acaso agora está a fazer o campeonato português para um canal em Inglaterra. Ah, giro, giro. O Paulo Nunes também o vejo a comentar de vez em quando. O Jorge está no Algarve. O Michel de Pordom. Está no Algarve. É professor de Educação Física. Que giro. O Avshinikov, estive com ele há pouco tempo também em Moscouvo. Bem, professor de... Mas acho que está a treinar num clube. Mas professor de Educação Física, imagina. É um dos teus ídolos e de repente vais para a escola. E tem uma escola de futebol também. Sim. No Algarve. O Tar. Ainda estive com ele lá. O filho dele joga aqui. Olha, o filho dele vai agora jogar... Não sei quando é que o programa vai para o ar. Portanto. Mas joga aí no Sintrense. O filho do Tar. Ah, vai jogar contra o Porto. Vai. E pronto. O calado. Vejo quase todos os dias. Exato. A televisão. Muito bom. Não sei. A maior parte deles ainda falo. Muitas amizades que ficaram. Muitas recordações também. Nuno, gostámos muito. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a eu. Sempre um prazer. Felicidades para o programa e parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Agora ficamos à espera do São Gonçalo e do bilhete para o Catar. Muito mais importante o bilhete. Como é óbvio. Sublinha, sublinha. Ficamos à espera do bilhete para o Catar. É mais fácil o São Gonçalo. Não sei. Mas não está descartado. Portanto. É mais fácil, mas não está descartado. Não está. Esperança a última a morrer. Foi mais um Suporte Beleza com o Nuno Gomes. Podem ver todos os episódios. Voltar a ver este no canal do Maluco Beleza no YouTube ou então na app ou no site da Sport TV. Até a próxima.